Muitas vezes a expressão hip-hop é usada para definir um gênero musical. Mas a verdade é que o hip-hop não é só um estilo de música, mas toda uma cultura. Através das suas expressões artísticas, principalmente o rap, a discotecagem, o breakdance e o grafite, esse movimento transmite poder, conhecimento e cidadania para muita gente, incluindo as parcelas marginalizadas da sociedade. Nos últimos anos, novos elementos foram sendo incorporados para essa cultura, como a moda e o skate. E aqui no Grajaú, na periferia de São Paulo, o grupo Xemalamí adotou um novo recurso bem inusitado para unir a comunidade, o xadrez. Música Aparentemente, o xadrez, você observando, parece algo chato, aparentemente inofensivo. Mas quando você tem contato, entende o sentido, o movimento das peças, mano, você vê poesia e vê que ele é muito mais radical do que sua aparência insinua. Música Os peões somos nós, né, mano? Como em qualquer sociedade, eles são a maioria, são os primeiros que se ferram em tudo, são os que enxergam o olho do inimigo, que pegam a busão. Então, os peões, eles estão em várias situações, tá ligado? Onde ele se ferra primeiro, ele é o escudo, né? Então, o xadrez tem a representação social. Acontece que, quando eles se juntam, um percebe o valor do outro e começa a atuar como uma força só, eles ficam fortes, né, mano? Essa ação aqui, né, é uma ação de entretenimento, entendeu? A gente não tem controle da história, mas nós temos controle do nosso papel, tá ligado? E com o nosso papel, a gente pode promover ações como essa. Aqui a gente chama as pessoas pelo nome, tá ligado? Cumprimenta, pega na mão, dá um abraço. Coisa que tá decadente nessa sociedade, né, mano? A gente nem se olha mais, né, mano? Música O povo tem que se atentar a essas questões políticas mesmo, porque a maioria acha que é uma chatice, que elas acabam não tendo interesse sobre o que acontece ao redor delas, né? Mas exatamente... A gente termina a sua vida, né, mano? Exatamente. A nossa vida, né? Isso é o contrário. Tem que ver mesmo, porque geralmente a gente tá sempre acostumado a chegar em casa depois do trabalho, ficar na frente da televisão e aceitar tudo que tá sendo dito pra nós ali. Então você tem que sair daquilo ali, você tem que sair daquela coisa banal ali, aquela coisa lógica, que é imposto pra você. A ideia é avançar o peão, tá ligado? Sempre. Um lance e uma ação, avançar o peão. São da América as peças pretas jogam. Esse é um conceito, um lance e uma ação, avançar o peão. Mas com escolta, né? Porque ele não pode tombar tão fácil.